Essa é boa, hein? Faz o que está dizendo, diga que não é verdade Diz que tudo é um sonho, que não é realidade Diz o que aconteceu, ela se apaixonou No dia em que partiste, com outro te enganou E porque me enganou, ela me assegurou Que tu não era homem, e contigo brincou